galera olha que lugar lindo e aí galera vem vindo mais um vídeo aqui no canal de j pola galerinha hoje vamos visitar os cinco shop mais recomendado aqui da espanha vou mostrar pra vocês os cinco shop aqui que vale a pena você visitar então assiste vídeo que vai estar super legal este é o shopping marimango a galerinha pra vocês ver vou estar mostrando cinco shop melhor está aqui tá na beira do mar aqui e não é caro é bem diferente tá vendo galera bem bonito a visão dele como essa entrada dele lá ó ao dj lá ó debaixo do kiko esse é o teto espelhado tá então vou entrar lá dentro lá mostrar pra vocês como que é lá dentro do shopping tá os cinco shop mais top aqui alguns caros alguns baratos pra você vir passear e recomendado tal vamos entrar no shopping aí gravar lá dentro pra vocês ver beleza beleza esse é o marimango tá aberto aqui vamos entrar é muito bonito planta hein cheiroso aqui tem três planta galera ó loja de maquiagem tá vendo ó de cima galerinha ó pra vocês ver tá vendo é muito bonito o shopping e aqui no meio do shopping galerinha tem uma coisa especial aqui tá vendo ó a ferrara essa ferrara aqui pra quem é turista é pra alugar tá você dá um rolê aqui no barcelona você vem aqui conversa aqui e você aluga essa ferrara tá vendo ó o shopping aqui é muito interessante tá e não é caro é 30 euro 15 minutos pra andar ali aqui é ó um dia o pai vai vender uma nessa aqui ainda ó ferrara beleza dá um giro aqui ó shopping E aí galera tudo bem bem vindo mais no vídeo aqui no canal bj bola galerinha hoje estamos aqui ó mostrando pra vocês os cinco shopping mais legal estamos aqui no shopping glores vou mostrar pra vocês o shopping mais top lindo e esse sim que é recomendado para a família beleza é um shopping super legal barato e tem de tudo altas lojas aqui então acessa o canal lá bj bola galerinha o a Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Marmalé, esse shopping também aqui é 3 andar, é top, barato, altas tendas de roupa baratíssimo E esse shopping aqui tá do lado da praia, tá? Tá um pouco longe, hein? Tá na linha amarela, na linha 4, na parada fora, tá? Longe Cinema, galera, cinema, cinema Mas não pense lá, hein? Aqui é o cinema, parte de cima É um shopping também que tem um supermercado ótimo Que é o centro dele, tá vendo? É um shopping top e barato, recomendado, tá? Isso aqui você pode ir com a sua família gastar, comprar, altas lojas, beleza, galerinha Então aqui você vê isso, dá like no canal DJ Bola Tchau! 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 Tchau!